Oiê! Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje tem bastante coisa pra fazer. A impressora já está trabalhando. Tô aqui fazendo o cadastro das tarefas, vamos dizer assim, das coisas que eu tenho pra fazer durante a semana. E eu não vou nem enrolar muito nessa tradução, não. Então, se bora aí para mais esse vídeo de rotina. Tô aqui fazendo a laminação das capas. E aí, gente, problemas de enrugar nunca mais tive, graças a Deus. Aqui, a única questão é os pelinhos que às vezes entram. Mas aí eu fico com a janela fechada, tudo bem, né? Resolve o problema. Pena que é um equipamento muito caro. Então ele não é tão acessível. Mas é um ótimo investimento, sim. Porque você praticamente zera as perdas por enrugamento. E você ganha na agilidade da laminação. Porque ela é bem mais rápida do que a nagame, do que a mazile. E ainda lamina na horizontal, igual eu tô fazendo aqui com a folha deitada, né? Então, rapidinho, isso daqui eu termino. E pensar que lá em 2017, quando eu comecei a trabalhar com o personalizado, eu nunca imaginei ter essa máquina. Eu nem sabia que existia esse tipo de máquina, na verdade. Eu só fui saber disso aqui depois, quando eu comecei na encarnação. E mesmo assim, um pouco tempo depois, assim. Não foi logo de início. Quem acompanha os vídeos daqui do canal, deve lembrar que eu tinha a Aurora. A plastificadora usava a Aurora. Aí eu estraguei, meio que estraguei a máquina. E aí depois comprei a Nagano. E o suporte. Então teve toda uma história pra chegar até essa belezinha aqui. Que hoje me ajuda muito. Se eu tivesse essa máquina aqui em dezembro, meu Deus. Eu tinha evitado muita perda de material. Ossos. Porque eu perdi muita capa, vou falar pra vocês. Eu perdi muita capa. Aí, ó. Fico conversando com vocês rapidinho, ó. Já vou aqui encerrar. Encerrar é o modo de dizer, né? Já vou terminar aqui. E aí, pronto. Muita facilidade, gente. Deixa eu só travar aqui. Opa. Pronto. Que o Papai do Céu conceda a vocês a oportunidade de ter essa máquina, viu? Porque, nossa, gente. Ajuda muito no dia a dia. Eu vou falar pra vocês. Ajuda muito. Tchau. E aí E aí Agora são 5h42 da tarde A iluminação já não está legal Está começando a escurecer Acabei de colocar outro miolo para imprimir Do caderno de lixo de compra, que são três Agora eu vou fazer aqui As capas rapidinho E também vou editar o vídeo que vocês já assistiram Mas eu tenho que começar a editar agora Porque senão eu vou ficar muito tarde aqui no ateliê E geralmente No final do expediente é a hora que eu edito o vídeo Porque é mais tranquilo E também porque eu não consigo gravar a noite Porque daqui a pouco começa aí O movimento de moto Enfim, a barulhada Enfim Então a noite eu não consigo gravar Muito por causa da iluminação E também por causa do barulho da rua Enfim E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As coisas que eu mostro aqui, tá? Finalizado os produtos, três cadernos de lista de compra e cinco mini calendários, sendo que esses dois aqui, ó, é de uma mesma cliente. Agora nem vou demorar muito aqui pra mostrar pra vocês, não, porque eu tô bem com pressa pra sair, só vou terminar aqui de fazer a embalagem e sair pra resolver algumas coisas na rua. E depois eu volto falando com vocês. E essa questão dos correios, dos clientes reclamarem que não entregam na casa que você tem que ir num centro de distribuição pra pegar, eu super compreendo. Porque eu sou um exemplo clássico de que eu moro relativamente perto de um dos centros de distribuição dos correios, fica aqui uns 15 minutos, daqui uns 15 minutos de casa, andando. E não entregam aqui em casa, e a diferença é muito pouca pra não entregarem aqui em casa. Eles falam que o custo, né, ou seja, o valor do frete é calculado conforme a distância. Então, a distância seria até o centro de distribuição, então já é gerada automaticamente. Mas na prática, parece mais desculpa, sabe? Porque dependendo da região onde você mora, tudo é classificado como área de risco, então é bem complicado. Agora eu tô aqui, ó, cortando o marcador de página que eu refiz de polacil. Só que agora eu fiz no 120. Vamos ver se vai abrir. Vou cortar usando a refiladora, porque não vou cortar isso aqui no estilete, porque isso aqui escurrega, gente. Não aconselho cortar polacil com estilete, não. Corta com tesoura. Eu vou testar aqui se vai cortar com... Eu acho que não vai cortar, não. Deixa eu ver aqui. Cortou. Com a refiladora, cortou, mas ficou com uma rebarba. Então, não aconselho, não. Vamos para o plano B. Vou pegar aqui na tesoura mesmo. Eu não estou afim de... Machucar minha mãozinha, não. Porque cortar polacil... Ah, eu poderia cortar na guilhote, na facão também. Agora que eu lembrei. Eu vou pegar ali e vou cortar os próximos. Eu só quero saber se isso aqui vai abrir. Que a folha de 90 deu certo. Vamos ver essa de 120, que dizem que também não abre. Então, tirando aqui a prova dos 9. Eu plastifiquei isso aqui ontem e eu não... Não cortei na hora. Eu esperei esfriar, mas eu acabei fazendo outra coisa, sabe? Na verdade. É, não abriu mesmo, não, ó. Nenhum indício... Ó. Nenhum indício que vai abrir. Nada. Não tem tipo assim. Você olha assim... Quando quer descolar, começa a abrir, você percebe, né? E nesse caso, não. Parece que está selado realmente, ó. Então, está aprovado. Vou pegar ali a guilhoteina para fazer outras coisas. Então, eu vou pegar ali a guilhoteina para fazer outras coisas. E aí Eu vou pegar ali a guilhoteina para fazer outras coisas. Eu vou pegar ali a guilhoteina para fazer outras coisas. Aí, vamos lá. Arran. A CIDADE NO BRASIL Dia seguinte por aqui, agora são 7 horas da manhã E vou tirar essas coisas tudo daqui da reta da janela Porque hoje o pessoal vai vir instalar o todo Então tem que tirar tudo, eles pedem pra tirar tudo daqui Então eu vou botar tudo pra fora aqui do ateliê, né? Até porque vai fazer poeira Essa janela, gente, ela é parafusada Então eles mesmo desmontam ela, tá vendo? Ó, tem parafuso Mas eles tiram essa parte aqui pra soltar a grade E aí eles dão um jeito dele de instalar Não sei como, né? Porque aqui é bem alto e tem só essa parte aqui que é uma telha Mas eles conseguem, né? São profissionais, sabem o que fazem E algumas pessoas me sugeriram pra colocar uma película Mas aqui, além da questão do sol que bate o dia inteiro É o dia inteiro mesmo, gente Sol de fora a fora, essa época do ano Ainda tem a questão da chuva Quando é chuva de vento Entra água aqui no ateliê por causa da janela Porque... É assim, não dá vazão, né? A janela não segura Então entra água aqui no ateliê Até mostrei em um vídeo E aqui tem tomada Tem três tomadas Tem uma aqui, uma aqui e uma aqui Então é muito perigoso de dar curto Já que entra água Dependendo aí da chuva, né? Então o todo foi a melhor solução mesmo Tá bom? Então deixa eu tirar essas coisas do lugar Antes que... Eles vão chegar lá pra mais dez horas, né? Assim, espera, né? Mas eu vou adiantar Porque eu também tenho que ir na rua hoje Então... Bora se mover Já terminaram Mostrar pra vocês mais de perto como que ficou Ó Ele tá dobrado No caso, tá fechado E aqui tem uma cordinha, ó Que você solta, né? Pra ele abrir mais ou fechar completamente Tá vendo? Mas eles aplicaram um... Esqueci o nome Uma cola Enfim Eu tô com mania de falar, enfim Que até eu tô me irritando Tem que esperar secar E eles pediram pra esperar algumas horas antes de mexer Enquanto isso eu vou dar uma limpeza aqui no chão Do ateliê Que tá com uma poeira Passar um pano E aproveitar E vou ver se eu consigo Colocar essas mesas numa posição melhor Que agora Na teoria não vai ter mais sol aqui Então eu vou botar os maquinários que precisam de energia Mais perto das tomadas Vamos abrir logo Material de reposição Basicamente E apesar de eu ter pedido no parque Chegou muito rápido Gente Os correios estão superando na velocidade Oxe Quase que eu arranquei meu dedo É uma pena que os correios não entregam aqui em casa Aqui é caixa de wireô Deixa eu abrir pra vocês Esse daqui é só de 36 unidades Então ele é menorzinho É de 5 oitavos Comprei o B.O.P.P. Fosco 20 micras Tamanho A3 E também comprei O papelão de 1.9 Dia seguinte por aqui Eu já até abri esse pacote Esqueci de mostrar pra vocês Eu compro na showpiece Os pompons pra fazer Os clips E fazer de mimo também Pra dar pros clientes É candy color As cores Mas no monitor Parece que tá mais forte Mas é mais claro Tá Então eu vou guardar Na verdade eu vou separar pra fazer logo Porque já tá quase no finzinho Aqui Foram as primeiras artes que eu fiz Ó Eu separei e deixei aqui Na verdade ainda tá faltando Duas coisinhas aqui Mas Esse daqui Foi o que eu estou Foi não, né É o que estou refazendo Eu vou oferecer Os dois As duas artes, tá Só que eu preciso Organizar Finalizar pra tirar foto Esse daqui Eu já tirei foto Esse daqui Ó Que foi Que eu mostrei no outro vídeo Eu vou imprimir Em outro papel Pra ficar Compatível com aquilo ali Porque esse daqui Tá com uma configuração diferente Esse aqui também saiu Depois que eu percebi Ó Configuração diferente Ah E esse aqui É a adaptação Pra quem quer economizar Porque o bottom espelho Ele é mais barato Do que o chaveiro espelho Então muita gente compra Aqui o bottom E bota essa fitinha Aqui na hora de fechar Que aí fica um ganchinho Pra você colocar a parte ali Da argola do chaveiro, né Então é uma adaptação Que super funciona Tá Mas eu tenho que Reimprimir arte Porque ela tá diferente Ó Eu vou Finalizar Pra tirar foto Desses daqui Hoje E Eu só não vou postar Hoje ainda Porque falta um produto Pra chegar Que eu comprei E aí Eu vou tirar foto De uma vez só, né E divulgar Que já era pra ter divulgado Há muito tempo Então eu tô fazendo isso aqui Ah Eu vou mostrar Como que tá o ateliê O ateliê atualmente Está desse jeito Eu vou comprar uma cortina Que ela seja curta Pra ela parar aqui Porque as cortinas Que eu tenho São longas E aí fica um saco Pra tirar E colocar E puxar Então Vou ver se eu compro na Shopee Que é baratinho mesmo Eu queria botar Esses maquinários Aqui desse lado Mas essa mesa Não aguenta Eu tenho que reforçar ela Mas não é prioridade Então A prioridade era o todo Depois eu vejo Um jeito de reforçar Essa mesa Porque eu queria colocar As encarnadoras aqui Porque essa parede Não tem tomada E ali ficou escondido Duas tomadas Entendem? Então Mais pra frente Eu vejo isso No mais ficou assim E deixei esse espaço aqui Que ficou ótimo Pra eu fazer As laminações Porque eu não fico Xibarrando e nada E fica longe da janela Então não tem a questão Da poeira E a G60 Meu Deus Que enrolação pra falar A G6010 Eu botei ela aqui embaixo Pra não ficar tumultuada aqui E aqui eu deixei As guilhotinas Ou a guilhotina facol E a refiladora Porque esse cantinho aqui Se não for uma impressora Qualquer outra coisa Que eu coloco aqui É de difícil acesso Então Ficou assim E aqui a bancada de trabalho Com as coisas que eu mostrei Que eu vou finalizar hoje Eu também tenho que fazer Os caderninhos hoje Então ficou um espaço ótimo De bancada aqui E por enquanto Tá assim Depois no outro vídeo Eu mostro quando eu abaixo Isso daqui Porque tem que esperar um tempinho E eu vi que é pesado Pra mexer Ali na corda Pra puxar Ou eu tô muito magra Esse processo todo Eu fiquei esgotada De cansada ontem Porque eu tive que fazer Arrastar mesa Maquinário Pegar peso Sozinha Meu marido Ele está com problema Num pé Inclusive ele está Fazendo fisioterapia Então ele não podia pegar peso Porque senão piora o pé Então ele não pôde me ajudar muito E Acabei não gravando muita coisa ontem Tinha produto pra fazer Pedi pra cliente Pra entregar depois Porque eu estava bem cansada Ah, eu vou deixar o valor Eu não lembro de cabeça O custo do todo Vou deixar o valor pra vocês Tá bom? Então Eu tô com uma mania Eu já percebi, gente Eu tô com um vício de linguagem De falar Então e enfim Vou me policiar Pra reduzir isso Que é questão também De treinar, né? Essas coisas Vou ficando por aqui nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado Então deixa o seu like Pelo feedback E Se inscreva no canal Se você não for inscrito Tá bom? Fique com Deus E até o próximo vídeo